Música Hoje, aula técnica sobre sistema de injeção eletrônica da Palikand 1.8 Flex Aula de número 8, onde iremos falar sobre atuador, parte 1. Primeira aula sobre a parte de comandados pela ICU, claro, componentes extremamente importantes. E também, em relação ao próprio tipo de veículo, tipo de motorização, Flex, né? Temos aí os grandes detalhes relacionados ao tempo de injeção, no caso dos eletroinjetores, né? A forma que o módulo faz o controle. Bom, se estou falando em tempo de injeção já, né? É porque a aula de hoje sobre atuadores vai envolver justamente eles, os eletroinjetores. Então, aqui, na injeção MT27E, sistema Delphi, atuador 1, vamos falar sobre os eletroinjetores, os próprios, né? Os bicos injetores desse sistema. Bom, aula passada, finalizamos a aula sobre sensores, temperatura de arrefecimento, detonação e pedal eletrônico, né? O pedal do acelerador. Então, em nossa diagramação inicial, estamos aí, ó, com todos os sinais de entrada, rotação e ponto morto superior, densidade, temperatura de arrefecimento, lâmbida, interruptor dos pedais, aí é freio e embreagem, tá? Detonação, posição da borboleta e pedal, sensor do pedal do acelerador. Aí é um sensor. Interruptor dos pedais são os abre e fecha que temos na embreagem e no freio. Pedal do acelerador já é um sensor, tá? E hoje, iniciamos, então, os atuadores. Partida frio, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, cânister, corpo eletrônico, bomba elétrica de combustível. Aproveitando essa tela de diagramação, eu vou responder aqui a dúvida, tá? Do nosso aluno Danilo Santa Rosa, da MECCAR, tá? Perguntando sobre como funciona o sensor de fase desse sistema. Legal, Danilo. Então, aí, ó, temos os sinais de entrada para a ECU. Especificamente, sensor de rotação e PMS. Rotação do motor e ponto morto superior. Quem é esse sensor? É um ou são dois? É um sensor só. Fica ali na dianteira do motor, junto da roda dentada. Sensor de rotação. Pelo sinal que esse sensor manda, a ECU conta, tanto a rotação do motor, como ela sabe o PMS, o ponto morto superior dos cilindros gêmeos, né? 1 e 4, 2 e 3, tá? É só ela contar os dentes que ela já sabe. Bom, se essa injeção é moderna, temos aí quatro eletroinjetores, que veremos agora, nessa aula. É sequencial. Como que o módulo sabe qual é a sequência? Se ele só tem informação de rotação e ponto morto superior. No máximo, com essa informação, conseguiria fazer o quê? Banco a banco. Injeta 1 e 4, 2 e 3. 1 e 4, 2 e 3. 1 e 4, 2 e 3. Só desse jeito. Como que ele sabe a fase do motor, se não tem, ó, fisicamente o sensor de fase? Ele é um sensor de fase, que a gente chama, né, de sensor de fase virtual. Como que o módulo faz isso? Assim que o motor pega, na primeira aceleração, tá? A ECU dá uma diminuída no tempo de injeção do primeiro cilindro. Só do primeiro, porque ela sabe quem é o bico número 1, né? Vocês vão ver na aula de hoje. Tem um fio específico, que sai do módulo e comanda o injetor 1. Assim como o 2, o 3 e o 4. Ela corta ou diminui o tempo de injeção do cilindro 1. Se houve a queda de rotação, opa, esse é o cilindro número 1. É só contar. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Se não houve a queda, é o cilindro 4. Ou seja, ela consegue fazer uma adequação em coisas de pequenos instantes, poucos milissegundos, sem a percepção do condutor. Então, se houve a queda, é o primeiro. Se não houve a queda, é o quarto cilindro, é o gêmeo dela. E aí ele conta, né? Em vez de 1, 4, 1, 3, 4, 2. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. E por aí vai. Acabou. Então, de uma forma virtual, se consegue o funcionamento do veículo na sequencial. Ou seja, mesmo sem um sensor fisicamente falando, se consegue, na primeira partida, captar já esse sinal. Ou seja, o módulo corta ou diminui do bico do número 1. Se houve queda, é porque é o bico 1 que está tendo a combustão. Se não houve, é porque é o quarto. E por aí em diante. É só fazer a contagem depois disso. Tá ok? Então, espera aí, Danilo, demais alunos do MEC, que já estejam aí com a dúvida esclarecida. Pelinha de introdução. Então, iniciamos as aulas sobre os comandados pela ECU. Falando, nada mais, nada menos, sobre eles, os eletroinjetores. O principal atuador comandado pela injeção, assim como a ignição também. Então, vamos ao Palio Kendi 1.8 Flex. Boa aula. Participe da aula e envie suas dúvidas, suas perguntas, tá? Para podermos aí esclarecê-las. Essa é a função aqui do seu universo do mecânico. Na telinha, o veículo e agora o motor 1.8 Flex. Por falar em Flex, o Rodrigo Roberto dos Santos já mandou aqui uma pergunta, né? Professor, fale um pouco sobre o ajuste AF do veículo Flex. Legal. Se estamos falando de eletroinjetores, essa relação AF, que se lê A sobre F, que é uma barra, né? A barra F. Significa air fuel, né? A de ar, F de fio, combustível. Então, é a relação ar sobre combustível. De acordo com essa relação, teremos um tempo de injeção mais para álcool ou mais para gasolina. Um mapeamento da ignição também mais para álcool ou mais para gasolina. Então, esse AF, vamos falar mais adiante sobre ele, é um fator. Ou seja, é um fator determinado pelo módulo através das informações que o módulo vai recebendo. Então, ele vai calculando e alterando esse fator. Ele é numérico. Quando ele é 9, é porque a mistura está para álcool. Quando ele chega a 13,2, é porque está para gasolina. E aí, no meio disso, vai ser as misturas, tá ok? Vamos lá. Detalhes sobre os eletroinjetores. Uma das grandes missões do sistema de injeção eletrônica é o controle sobre a quantidade e momento da injeção de combustível. Para isso, é muito importante a captação real dos sinais de entrada. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O módulo de injeção, de gerenciamento eletrônico, né? Para comandar o TI. O que é o TI? O tempo de injeção. Que é individual. Um para cada eletroinjetor. Pode ser o mesmo, né? Dependendo da situação. Mas, ele pode ser individual, um para cada um, tá? Esses cálculos não são à toa. Não são em achismo. São com base nos sinais de entrada. Por isso que, às vezes, você vê um carro enriquecer na mistura, mas o defeito não é um injetor. O injetor é um atuador. Ele recebe sinal. É como se ele recebesse ordens do módulo. E, às vezes, o defeito é uma sonda lâmbida. É um sensor de temperatura do arrefecimento. Um MAP. E o módulo vai enriquecer a mistura. Vai comandar o eletroinjetor. Porque o eletroinjetor, pessoal, ele está ali para quê? Para dar ordem ou para receber ordem? Está lá para receber ordem. E ponto final. Ou seja, ele é um comandado da unidade de controle eletrônico. Ok? Telinha de vocês. A peça lá no veículo. Isso aqui é uma foto real lá no carro. Olha o eletroinjetor de um dos cilindros. Está encaixado exatamente no coletor de admissão. O outro lado, na foto não aparece. Vamos ver mais adiante. Está encaixado e travado, com uma travinha, no tubo distribuidor. Tem um conectorzinho amarelo de dois fios. O conector não dá para trocar de bico. Fica muito esticado o fio propositalmente. Porque a unidade sabe quem é quem. Ou seja, sai o fio da ECU para o primeiro cilindro. Para o segundo, para o terceiro e para o quarto. É específico. O conector é o mesmo, o mesmo formato, dois fios. Mas a ligação do bico com o módulo é exclusiva. Ou seja, a ECU sabe quem é o primeiro bico, o segundo, o terceiro e o quarto. É essencial isso para o correto funcionamento da injeção, que é multiponto sequencial. Só que quando a gente fala de sequencial, lembre-se, é um, três, quatro, dois. Ah, peraí, Desculpino, mas essa é a ordem de explosão do motor. É. Qual a diferença? Para ter a combustão do motor, não é a ordem, é um, três, quatro, dois. Para ter a admissão, é um, três, quatro, dois. A compressão, é um, três, quatro, dois. E o escape, é um, três, quatro, dois. Só que cada um na sua fase específica. Mas a ordem é lógica, é sempre assim. Por exemplo, tivemos agora o escapamento da válvula, do primeiro cilindro. Qual é o próximo para ter a fase de escape? É o terceiro. Depois o terceiro, o quarto, depois o segundo. Ah, vamos medir com a impressão do motor. Primeiro, depois ele vai ser o terceiro. Depois o quarto, depois o segundo. Ou seja, pessoal, essa ordem sempre é obedecida. Então, são quatro cilindros. Temos uma fase em cada cilindro, obviamente. Mas a ordem sempre vai ser um, três, quatro, dois. Tá? Então, ali então, do atuador. O principal atuador controlado pela ECU é, sem dúvidas nenhuma, os eletroinjetores. Temos um para cada cilindro e ainda um controle individual. Assim que o motor começar a funcionar, é multiponto sequencial. Parou aí? Vou tirar uma dúvida agora legal, legal, legal de vocês. Assim que o motor começar a funcionar. Por que escrevi isso para vocês? Estão lembrados na dúvida agora há pouco do Danilo Santa Rosa, no começo da aula, sobre o sensor de fase? O que eu falei para vocês? Tem sensor de fase essa injeção? Não. O módulo identifica a fase na primeira desaceleração do motor. Quer dizer o que é isso? Pessoal, na partida, quando o motor pega. Então, na partida, e assim que o motor pega, o módulo, já sabe quem é o primeiro cilindro? Não, ainda não. Vai saber já, já. Mas ainda não sabe. Como é que ele vai injetar um, três, quatro, dois, um, na partida? Falem para mim isso. Como que ele vai fazer isso? Não faz. Porque não tem condições técnicas de saber quem é o primeiro, quem é o quarto. O que ele faz? O tempo de injeção, na partida, com base, temperatura da água, map, borboleta, tudo mais. Rotação. Na partida, ele injeta simultâneo. Ou seja, um e quatro, dois e três. Chamamos isso de banco a banco. Ele injeta simultâneo de dois em dois. Ou seja, um e quatro, dois e três. Um e quatro, dois e três. Ele não vai injetar dobrado, obviamente. Ele vai injetar um valor menor. Então, justamente, a somatória dos dois, ele vai dar o quê? O volume total. O interessante é que a ECU ainda não sabe quem é a fase do motor. Vai saber exatamente quando o motor pega na primeira desaceleração. Quando deu a queda, aquele esquema que eu falei para vocês. Pelo sensor de fase virtual, o módulo identifica. Primeiro ou quarto. E aí, ordem. Qual que é a ordem? Um, três, quatro, dois. Um, três, quatro, dois. E por aí, segue. Vira o quanto é importante esse conhecimento? Ou seja, assim que o motor começa a funcionar. No início, ainda não é sequencial. O módulo não sabe quem é o primeiro. E outra, pode pensar assim. Ah, não, Scopinot. Depois que você desligou o carro, ele registra quem é o primeiro. Será? Não registra. Pensa só. Você desligou o motor. Ele sabe quem é o primeiro. Agora fica mais fácil. Não. E se não é da partida, ele deu uma diferencinha. Ou alguém deu algum tranquinho no motor. Girou um pouco o motor. Como que ele vai saber quem é o primeiro? Não sabe. Não sabe, pessoal. Não dá para saber. Não fica registrado. O sinal de fase não fica registrado. Só vai saber na hora que dá na partida. O motor pega. E depois, ele vem e retorna. Bom, vamos fazer a questão deste atuador, então. Falar um pouco da localização desse atuador. Simples, né? Está bem na cara do gol. Será que está bem na cara do gol? Nem tanto, né? Esse coletor de admissão desses motores 1.8 tem um suporte de ferro ali que atrapalha bastante. Tá? Vamos lá. Localização, então, do atuador. Junto do coletor de admissão fixo pelo tubo distribuidor, temos essa linha com acesso um pouco difícil. Mas devemos sempre nos atentar que é injetado combustível fora da câmera de combustão. Ainda no coletor de admissão. Tá? Lembrem-se sempre disso, tá? Que essa injeção eletrônica é uma injeção eletrônica indireta. Injeta bem no pé da válvula, só que fora da câmera de combustão ainda. E a alimentação, então, desse atuador? O quanto que é importante termos a alimentação? Aí, estou dizendo em quê? Uma alimentação de combustível. É, ó. Olhem aí a entrada do tubo distribuidor. Aliás, o tubo distribuidor é uma peça simples, né? É uma pura flauta, né? Também é conhecida como flauta, não é? O tubo distribuidor é uma flauta simples. Uma entrada e os quatro orifícios dos injetores. Acabou. Não tem nenhum outro orifício. É só uma entrada, pessoal. E os quatro furos dos bicos. Não tem mais nada. É a fixação, obviamente, né? Por quê? Tá tudo lá atrás, né? Esse tubo distribuidor, ele é bem simples. O chato, né? O mais complicado nesse carro, né? Estou vendo aí o suporte em cima dos bicos, né? O suporte de metal, né? Uma chapa dobrada bem ali entre o corpo de borboleta e o cabeçote, né? O castelo do cabeçote. Essa chapa é para dar sustentabilidade, né? Para o coletor de admissão de material plástico. Ou seja, ele é meio que prende, né? O corpo de borboleta com o coletor no castelo do cabeçote, tá? Questão da alimentação agora. Na questão de ligação com o sistema de combustível, temos apenas uma mangueira de entrada. Ou seja, a ligação é apenas de entrada. Já que o regulador de pressão está junto do módulo de combustível, lá atrás, dentro do tanque. Qual é a pressão do sistema? Já falamos aqui, né? Nas aulas sobre combustível, obviamente, não custa nada reforçar. 3,5 bar de pressão constante. Ou seja, não há alteração. Trabalha com 3,5 bar de pressão constante. Toda alteração vai ser em cima do tempo de injeção que o módulo faz nos eletroinjetores. Ou seja, essa questão de o que o injetor deixa passar de combustível, é definida em quê? Definida, pessoal, em uma siglinha simples. TI. O que é o TI? Tempo de injeção. Alguma coisa precisa ou não? Bom, o injetor tem dois fios. Todos os quatro, né? Cada um tem dois fios. Um é positivo, com tensão elétrica igual da bateria, né? Vai estar com 13,2, 13,8, 14 volts. O outro fio é o pulso. É o fio que sai do injetor e vai para a unidade de comando eletrônico. Nesse fio, aí se o comanda, o TI, o tempo de injeção. Qual é a precisão disso? Simples. É uma precisão calculada em MS. O que é MS? Milissegundos. É preciso? Poxa vida! Pega aí o tempo de um segundo, divide por mil. É pessoal, é contado em milissegundos. Ou seja, uma precisão violenta, né? Uma precisão absurda, tá? E o que é o TI? É o tempo que o injetor permanece aberto. Ou seja, tem positivo já? Tem. Ligou a chave, tem positivo. O módulo comando negativo, nesse tempo de milissegundos. Quando chega o negativo, você tem positivo e negativo, está energizada a bobina interna do eletroinjetor. Essa bobina, estando energizada, ela vai atrair, vai elevar, vai levantar a agulha do bico injetor. A agulha está onde, pessoal? Lá na pontinha, na parte de baixo. Quando a agulha se eleva, vence a pressão de uma molinha, o combustível, que está pressurizado em 3,5 bari e meio, vai sair abruptamente. Muito rápido. Tão rápido, para um orifício tão pequeno, que não injeta mais combustível. O combustível, ocorre a transformação. Ou seja, é líquido, mas a velocidade, devido à pressão e o tamanho da passagem do orifício, é tão restrito que pulveriza o combustível. Ou seja, temos combustível e depois temos gás. Ou seja, ocorre uma pulverização. E aí, obviamente, a mistura é muito melhor. Se você pulverizar o combustível com o oxigênio que está entrando, gás com gás, a mistura é boa. Gás com líquido, não dá quase mistura nenhuma. Esse TI, o tempo de injeção, é o chamado, o tempo que ECU controla, o aterramento do eletroinjetor. Ou seja, é em tempo, é em milissegundos. Quanto maior o tempo, mais combustível vai ser injetado. Quanto menor o tempo, menos combustível vai ser injetado. Bom, como esse eletroinjetor tem internamente uma bobina, dá para medir? Vamos lá. Alimentados em 12 volts, pessoal, já expliquei aqui. Sempre que nós falamos que é alimentado com 12 volts, lembrem-se. A gente fala 12 volts, o que é? É a tensão de referência da bateria. Claro, a bateria é 12 volts. Não, ela já vem com mais que 12 volts. Mas o sistema é 12 volts, né? Tensão da bateria vai ser a tensão que o alternador está recarregando a bateria. Vai dar 13,8, 14, 14,2, 13,5. É a tensão da bateria. Que vem pelo relé principal. Passando pelo fuzil de segurança F22 de 20 amperes. Temos as bobinas internas de cada eletroinjetor, com uma resistência de 13 ohms. Ou seja, se eu pegar o multímetro em ohms e lá em medir a resistência do eletroinjetor, vai dar aula em torno de 13 ohms. Ou seja, a resistência do enrolamento da bobina. Eu medi a bobina, deu 13 ohms. O bico está bom? Não, necessariamente. Ele pode estar com a bobina interna boa. Mas a injeção do combustível pode ser que não esteja boa. Então, o eletroinjetor, pessoal, já está dizendo, ó. Eletroinjetor. São dois testes. Um elétrico, que é a bobina, e o outro mecânico, que é o do injetor. Captaram essa mensagem? Entenderam? Então, não é só medir a resistência. Bom, como são quatro eletroinjetores, e o controle é individual, injetor por injetor, depois que o módulo reconhece virtualmente a fase, Obviamente, nós vamos ter que ter o quê? A ligação do injetor é exclusiva. Cada injetor tem uma ligação exclusiva com a ECU. Injetor 1, M57. 2, M60. 3, M58. 4, M59. Ou seja, temos aí um controle individual, cilindro por cilindro, injetor por injetor. Ok? Vamos lá, a mais uma dica desse nosso treinamento. No momento da partida, a ECU ainda não tem a definição de ordem de injeção, nem de ordem de explosão, né? Pois não há sensor de fase real. Assim, é necessário aguardar a primeira desaceleração para se saber a real, a verdadeira fase do motor. Belezinha? Tchau, tchau.